Nós estamos em Paris, eu e a Jana, aqui no Museu Carnavalê, que foi reaberto, passou por uma revitalização, dois anos, e agora a gente está visitando aqui a parte da pré-história de Paris, porque esse museu é o Museu Carnavalê História de Paris. Então, aqui eu vou mostrar a criação de de Paris, desde que foi chamado de Lutécia até Paris, porque no tempo dos Romães se chamava Lutécia, porque os Romães dominaram aqui durante muito tempo, então, data da antiguidade mesmo. Aí, ela vai se expandir na parte esquerda do rio Sena, e a gente sabe que a primeira rua é a Rui de Sanjac. E depois, ocorre no século IV, quando a cidade se expande, quando a cidade se expande, então passa a se chamar Paris.